E aí Gente, bom dia! São 10 e... 12? 10 e 11? 10 e 12? Tô aqui com meus apetrechos todos Vamos começar, né? Vamos começar o dia Na verdade, meu dia já começou há muito tempo Estou ali renderizando o vídeo pra subir pro YouTube E agora eu vou começar a fazer o post no blog E finalmente eu vou passar as fotos que eu tirei ontem Pro computador Não sei se eu começo a escrever Ou se eu separo todas as fotos pro post ainda Não sei, gente, mas eu preciso fazer ali hoje Vou arrumar aqui as coisas e a gente já se fala de novo Porque não dá pra eu ficar aqui, né? Segurando isso tudo Então vou preparar vocês ali no meu cantinho E eu já volto pra gente conversar Prontinho, gente, vocês já estão no lugar Já coloquei o vídeo aqui pra subir no YouTube Ainda não assisti, não sei se ele ficou bom Mas já vou subindo Mas eu já assisto e se tiver algum erro Ou alguma coisa que eu precise mudar Eu tiro do YouTube, gente O que importa é que ele vai subir Vocês devem estar notando que eu tô bem vermelha, né? Sim, gente, eu estou vermelha Porque eu estou fazendo um tratamento pra manchas Tô olhando aqui no monitor Porque eu tô vendo que eu tô muito vermelha no queixo Mas o que que acontece? Eu tô fazendo um tratamento pra manchas Que eu faço geralmente quando acaba o verão Começa, assim, o outono Que eu vejo que o tempo já tá mudando Que o sol não tá tão forte quanto no verão Eu já faço esse tratamento Ele dura mais ou menos uns 15 dias Depende, às vezes eu nem faço 15 dias Que não é necessário Ele não é um tratamento caseiro É uma pomada que eu comprei na farmácia Mas na verdade, gente, eu meio que arrisquei Então vem aquele velho ditado aqui Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Porque a pessoa aqui é meia louca Ela vai, compra Não vou falar o nome da pomada Pra não induzir ninguém aí comprar também Porque de louca já basta eu Porque eu fui na farmácia com o nome da pomada E comprei Se a farmácia fez certo em vender Já é problema dela, né? E do governo E de quem é responsável pelas farmácias Eu peguei o nome do remédio Fui na farmácia, pedi, comprei, paguei E trouxe pra casa Então o risco foi todo meu Mas o recomendado é você ir no médico Fazer todo aquele procedimento De análise, de teste E pegar a receita do médico E ir na farmácia e comprar o produto indicado pra você Mas sabemos que a Renata não é assim A Renata vai testando, né? As coisas Então por esse motivo eu não vou falar o nome da pomada Mas sim, eu estou fazendo o tratamento com ela Já é o terceiro ano que eu faço O terceiro quarto já Então por isso que vocês estão me vendo aqui Olha, na parte do nariz E aqui no queixo Essa área vermelha Porque ele tá descamando Tá bem? Tá trocando a pele, né? Literalmente virei cobra Mas o que tava me incomodando mesmo neste ano Que pegou assim, bonito Talvez seja por causa da careca São umas manchas que eu tenho aqui na testa Que elas estavam assim, gritando Eu olhava nos vídeos Eu falava Que testa é essa, Renata? Pelo amor de Deus Não vai tratar disso? Porque as manchas aqui estavam bem escuras Agora não tá tanto Mas eu tenho bastante mancha aqui E eu não tinha, gente Ou não reparava, né? Por causa do cabelo Mas eu noto que aqui eu tenho bastante mancha ainda Então por isso é que eu comecei a fazer o tratamento agora Porque realmente tava me incomodando Nem a maquiagem cobria, gente Então o negócio tava feio Não sei se vocês já repararam Mas tava ali E tava me incomodando Então ignorem aí o meu centro do rosto vermelho Mas é por causa disso, tá bem? Porque eu tô fazendo o tratamento O que que eu pretendo fazer hoje, gente? Eu já falo pretendo, né? Porque eu começo a fazer Aí eu mudo o negócio e faço outra coisa Mas o que eu pretendo fazer hoje É sentar na frente deste computador E escrever todo o post no blog Eu vou passar agora as fotos que eu tirei ontem Porque ontem fez 21 dias que eu tô usando o clareador dental Gente Vou escrever no blog E depois eu falo pra vocês o que que eu achei Ontem fez 21 dias que eu tô usando o clareador dental Tirei as fotos pra eu comparar do primeiro dia e do vigésimo primeiro E vou separar todas essas fotos agora E vou escrever todo o post, tá bem? E daí a gente vai conversando naquele esquema Tipo, hora do almoço Final da tarde Porque não dá pra eu ficar parando toda hora Porque realmente hoje eu preciso me concentrar e escrever o post Então não sei como que vai ser esse vídeo Não sei que conteúdo que vai ter esse vídeo Se vai ser um vlog daqueles bem de boa Não sei ainda, gente Conforme for aparecendo as novidades Eu vou falando pra vocês Vou terminar de tratar desse vídeo aqui Vou assistir pra ver se tá tudo ok Vou fazer a configuração, a capa E talvez já liberar assim que ele estiver pronto E vou separar todas as fotos pro post E vamos pra cozinha fazer o almoço, tá bem? O almoço de hoje pro Luan vai ser purê de batata Com frango desfiado bem fininho Porque ele não consegue mastigar ainda Então vou fazer um purê de batata Do jeito que ele gosta Mas assim que eu for pra cozinha eu levo vocês Tá? E a gente daí papeia por lá Vou tratar aqui das minhas coisas Está em 69% Por que que travou? Por que que parou? Falta internet? Deu uma parada aqui agora Na subida Ai, gente, por favor Vamos acelerar esse troço? Agora é meio dia e vinte Mais ou menos E eu vou ver se a batata já tá cozida, gente Que eu preciso fazer o purê Por falar em fazer o purê Eu tenho que preparar o leite Porque eu só tenho leite em pó em casa Esqueci completamente que eu não tinha leite Lembrei agora há pouco Ainda bem que eu tenho leite em pó Porque imagina se eu não tivesse Ia fazer o que? Vou aparecer um pouquinho aí no escuro Pra vocês, gente Mas desculpa Não tenho luz aqui, né? Porque não colocaram Era pra ter uma luz aqui Mas a pessoa foi-se, né? Antes de terminar a obra Lembram? Vocês já viram eu fazendo esse purê de batata Mas eu vou mostrando aqui pra vocês Porque hoje vai ser um pouquinho diferente Por causa do frango Eu vou triturar ele bem Por causa do Luan Então eu vou triturar primeiro o frango Daí eu coloco na panela E depois eu faço a parte da batata Como tá quente Eu deixo sempre destampado aqui Por causa do vapor, tá? Mais que isso daqui Eu acho que não fica, gente Triturado Já deixei aqui um tempão Fazendo E agora eu vou tirar Vou colocar já na panela Que eu vou fazer o purê E vou colocar a batata Esse purê É o purê mais bonito Que eu já vi na minha vida Porque eu não fazia purê no processador E depois que eu comecei a fazer Dá até gosto de comer, gente Porque olha que coisa mais linda É um creme É a coisa mais linda que tem Olha a cremosidade desse purê, gente Parece sorvete Sem brincadeira É lindo de ver Olha só Eu vou bater mais um pouquinho Porque tem uns pedaços de batata aqui embaixo E vou colocar um pouquinho mais de manteiga Eu coloquei mais leite Porque eu vou misturar o frango Se não fosse colocar o frango aqui Não precisava de colocar mais leite Pronto Agora é fogão E agora é só colocar a panela no fogo Com o frango E misturar o purê Gente, muito simples E por sal, né? Porque eu não coloquei Mas olha só Este purê, gente Tem como Não comer purê? Meu purê É o meu purê, gente Aí é muito bom, né? Vocês gostam de purê, gente? Eu amo purê de batata Amo Desde pequena Olha isso, gente Vocês estão vendo isso, gente? Vocês estão vendo isso? Pronto Tem gente que faz purê de batata Mas faz diferente Que nem a minha mãe Ela faz a batata A massa Aí na panela No fogo É que ela coloca o leite E a manteiga E o sal, né? Eu prefiro colocar no processador Porque eu bato tudo junto Então a consistência dele Vai ficar mais aveludada E também não força tanto o processador Por estar batendo só a batata O purê tá pronto Agora é só esperar o ano chegar Enquanto isso eu vou preparar a minha salada A salada, gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Deixa eu desligar, né? Antes que queimo o meu purê Essa semana eu falei que eu tava começando a comer escarola Gente Tempera a escarola com vinagre balsâmico É muito bom É igual aquele tempero que eu faço pra couve Pra assar a couve Fica maravilhoso, gente Não fica tão amarga E ela fica muito boa Agora é meio dia e 51 Vou terminar a salada, gente A salada eu não vou mostrar Porque é igual ao que eu faço todo dia Tá bem? Vou misturar lá a couve, a alface e a escarola E vou picar e temperar Mais nada, tá bem? O Luan já tá quase chegando E nós vamos almoçar O Luan já tá quase chegando O Luan já tá quase chegando Agora são duas e cinquenta e dois Acreditam? Eu acabei de sentar aqui Tava limpando a cozinha até agora Fiz um cafezinho Pra mim Um pro Luan E vou terminar aqui De separar as fotos Pro post E ainda não comecei a escrever Gente Que hora que eu vou escrever esse post? Misericórdia Deixa eu falar uma coisa pra vocês No vídeo que eu liberei agora Na hora do almoço Duas seguidoras Deixaram um comentário pra mim A respeito do like Tá? Uma delas Falou que se desinscreveu Se inscreveu de novo no canal E não funcionou A outra seguidora Se eu não me engano Foi a Camila Lemos O meu like não tava fixo Mas segui sua sugestão E fiz o login novamente E deu certo Meu like ficou Então segundo a Camila Isso de sair do YouTube E voltar Dá certo Tem que fazer o login de novo Como eu expliquei no vídeo de ontem Se você ainda não assistiu Vai assistir o vídeo de ontem Pra você ficar informado Do que tá acontecendo aqui Nesse momento Tá bom? Mas eu fiz muito print Dos comentários Que vocês estão deixando Que não tá ficando like Vou juntar tudo no arquivo só E vou enviar para o YouTube Será que eles vão me amar? Ou vão me odiar mais ainda? Não sei, gente Sério mesmo Mas obrigada a todo mundo Que tá comentando aí Vocês mexeram de comentário Hoje eu não tava nem dando conta De responder todo mundo Se eu não consigo responder Gente, eu deixo o coração Tá bem? Porque daí vocês sabem Que eu li Quem me acompanha aí Há mais tempo Sabe que eu leio Todos os comentários Porque eles não estão liberados Pra ser assim automático Eles passam pela minha avaliação Primeira Então eu leio sim Todos os comentários Mas não dou conta De responder todos Tá bem? Às vezes sim Às vezes não Então é isso, gente Eu vou trabalhar um pouco 2h56 já Eu tinha mais alguma coisa Pra falar pra vocês Luan já conseguiu comer melhor Hoje Graças a Deus Acho que amanhã Ainda tem purê de batata Porque eu fiz a mais, né? Ele vai comer desse jeito ainda Mas hoje ele chegou da escola Falando que acho que amanhã Já dá pra levar O pão com mortadela Que ele leva todo dia E acho que já dá pra comer O pão com mortadela Aí eu falei pra ele Se ele não conseguir morder Porque eu acho que ele não vai conseguir ainda Morder pra cortar o pão Corta na mão E coloca na boca E vai comendo Assim ele consegue mastigar Porque daí Como ele mastiga com os dentes de trás Fica mais fácil Mas ele conseguiu almoçar melhor Comeu alface Comeu um pão Mas cortando, né? Mas é isso, gente Eu vou separar aqui as fotos então E vou ver se eu consigo começar A escrever esse post, tá? Depois a gente se fala Gente do céu São 5h55 Tô quase terminando o post no blog já Na verdade eu quero dar uma pausa aqui Não vou finalizar ele hoje, claro Não vou mesmo Porque já era pra eu ter parado Pra começar a editar o vídeo Mas continuei aqui Me empolguei Preciso reler Lembrar se falta alguma informação Pra eu colocar aqui Mas eu acredito que falta sim Mas já dei uma boa adiantada, gente Já escrevi pra caramba Já selecionei as fotos Já fiz foto de comparação Do primeiro dia pro último dia Vai ter muita informação nesse post Eu quero todo mundo lá vendo E daí quando liberar Eu aviso aqui E coloco o link Tá bem? Pra vocês não terem um trabalho de procurar Eu coloco no vídeo pra vocês Vocês clicam e vão lá Tá bem? Conferir todo o post E o resultado do clareamento dental Que eu fiz Eu tô aqui cheia de luzes Luz amarela aqui no fundo Porque é a luz do sol Que o pôr do sol acontece desse lado Do meu quarto Tô com a luz branca aqui no canto Tão vendo? Aqui, olha Tá uma luzinha branca aqui Me iluminando Mas tá começando a escurecer já E eu vou finalizar aqui Vou salvar esse post Inclusive deixa eu salvar, né? Antes que eu perca Então é isso, gente Eu vim dar um tchau pra vocês Eu agora vou esquentar aquela sopinha de ontem Gente, ficou tão maravilhosa Mas tão maravilhosa Sério mesmo E claro que eu não resisti de comer a sopa ontem E vou comer ela de novo hoje Dá pra hoje e pra amanhã a sopa Se precisar no sábado eu faço outra Mas vou comer uma sopinha agora E vou começar a editar o vídeo E você que chegou até aqui já sabe Deixa um comentário pra mim Usando a hashtag Eu quero Em homenagem àquele purê de batata maravilhoso que eu fiz Que é o famoso purê do Luan Feito por mim Mãe dele E que é feito de uma forma especial E que eu ensinei nesse vídeo E se você gostou do vídeo Deixa um joinha pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha o vídeo, tá bem? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau